Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, vamos falar novamente a respeito da empresa Gás Consultoria. Eu gostaria de começar falando para vocês que existem quatro características que normalmente são comuns em relação a pirâmides financeiras. A primeira delas é ter uma renda que é muito acima do que o mercado financeiro tradicional oferece. A segunda é a ausência de autorização dos órgãos regulamentadores. A terceira é um crescimento vertiginoso de entrada de novos investidores. E a quarta é a presença de indicação, que seja através de marketing multinível, marketing de rede, ou até mesmo consultores normalmente sem vínculo empregatício, que acabam atuando como MEI, mas no fim das contas é uma forma de indicação, porque ele será comissionado por indicar uma pessoa lá. Ele não tem um salário fixo, ele vai ter uma comissão. Bom, então isso significa que a Gás Consultoria é uma pirâmide financeira? Não. Ela tem as características que normalmente as pirâmides financeiras têm, mas isso não a enquadra como uma pirâmide. Tanto é que se alguém afirmar alguma coisa assim, antes que haja o trânsito em julgado, o processo e tudo mais, essa pessoa pode ser processada. Isso daí é um risco muito grande. Bom, mas vamos lá. Falando do primeiro item, a renda muito acima. Eu sei que trabalhar com criptomoedas é algo que permite uma renda relativamente bem alta, mas bem alta mesmo. Eu já fiz 100% ao mês. 10% ao mês, perto disso, é pouca coisa. Só que esse é o mercado que oscila. Então, você não pode prometer renda fixa dentro de um mercado de renda variável. Ah, mas a empresa não promete. É, cara. Mas assim, ter uma consistência de 10% ao mês realmente não é algo que está dentro das probabilidades estatísticas. Então assim, existem até alguns estudos que afirmam que cerca de 90% dos traders perdem 90% do valor em até 90 dias. 90% da sua banca em coisa de até 3 meses. Então, isso sobra aí 10%. Então, 10% de quem trabalha com trade, não é que o cara ganha dinheiro. É que ele não perde 90% da sua banca. É assim que o mercado funciona. Tanto é que um estudo... Vou pegar um estudo que é um pouco mais antigo, não achei recente. Ele tem um ano e meio, dois anos. Que foi publicado pelo Valor Finanças, enfim. Ele indica que 91% dos traders da bolsa, não é mercado de cripto, perdeu dinheiro. De alguma maneira perdeu dinheiro, pode ser uma porcentagem da banca, enfim. Perdeu dinheiro mais do que ganhou no mercado de trade, mercado de day trade especificamente. Bom, a gente de vez em quando faz algumas operações que tem aí 10%, 20%, 30% de lucro em uma única operação. Só que a gente nunca opera com a banca toda. A gente vai operar aí com 5%, os mais usados talvez 10% da banca. E depende da gestão de risco de cada um, obviamente. Mas, se apenas 10% da galera é que não perde dinheiro, consegue manter o dinheiro, você tem que considerar que desses 10%, talvez metade seja realmente. 5% de todo mundo que opera é que realmente tem aí uma aptidão a ter uma renda consistente, a se programar de uma maneira que possa obter um lucro no fim das contas. Ok. Tendo em vista isso, então de 5% de um seleto grupo que existe nesse negócio chamado terra, existem traders na gás consultoria que fazem parte dessa nata aí da sociedade. E o difícil não são os 10% ao mês, o difícil é manter essa constância. Tanto é que o homem mais rico do mundo, o Warren Buffett, aquele reptiliano louco lá, ele faz aí, se não me engano, 10% a 20% ao ano, alguma coisa assim, ao ano. Ao ano, não ao mês. Então, com isso você consegue perceber que não é que é impossível o que a gás consultoria faz. É que existe uma improbabilidade acerca dessa proposta oferecida. Mas tudo bem, digamos aí que eles realmente façam, existem os melhores traders do mundo nessa empresa. Pode acontecer. Só que além dos 10% do cliente, eles têm que fazer ainda mais uma grana para a empresa e mais uma grana de referência referente ao cara que fez a indicação lá, que talvez não tenha vínculo empregatício e seja registrado no MEI. E fora funcionário, enfim, aí tem várias outras coisas. Então, para cada 10% que eles fazem, na verdade, teria que ser 20% a 30%. E eu já trabalhei com, inclusive, várias empresas que ofereciam lucros relativamente altos. Inclusive, eu tomei um golpe de um cara chamado Alexander, né? E depois ele fugiu para a Itália e tal. Tem um grupo de WhatsApp rolando até hoje. Tem um amigo numa cidade interior que, assim, cara, ele se envolveu em sérios problemas também. Não gosto nem de lembrar disso, mas enfim. E no fim das contas, o que acontece é que eu vi o Alexander operando na minha frente. Ele operava na minha frente. Eu nunca fui presencialmente, mas ele filmava a tela dele lá. Já chegou a gravar ele operando ali ao vivo e tal, não sei o que. Ele mandava vídeos e daí você fazia perguntas de análise técnica. O cara respondia para você sobre análise técnica. Ele falou, eu faço aqui 20%, 30% ao mês, fácil. E eu fiquei deslumbrado daquilo. Olhei aquilo e, realmente, no fim das contas, o cara estava enganando todo mundo. Ele não estava operando. Ele estava metendo dinheiro das pessoas em uma empresa chamada Unicforex. Pelo menos eu acho que é o que acontecia. É o que todo mundo suponha que acontecia. Porque quando a Unicforex quebrou, por acaso, o Alexander sumiu. Aí você olha para essa parada, né? Você fica meio bolado com isso. Mas, enfim. Digamos que, então, a Gás Consultoria, realmente, ela entregue isso. Ela está conseguindo entregar uma renda alta, né? Porque 10% é algo expressivo. Ah, mas tem o mercado das criptomoedas. Tem moeda que valoriza mil por cento e tudo mais. Sim, mas do meu jeito que tem o que valoriza mil por cento, tem o que desvaloriza noventa e nove por cento. Então, pela lógica, o mercado das criptos é um mercado de alta, mas, ainda assim, é um mercado que envolve muita volatilidade. Então, é impossível você sair sempre positivo, né? Ok. Bom, existe ainda... Vamos desconsiderar agora essa questão de o quanto dinheiro essa empresa faz ou não faz ou deixa de fazer, se ela realmente consegue fazer toda essa grana. Vamos à questão da autorização de funcionamento dos órgãos regulamentadores, tá? Eu sou contra o Estado, sou contra órgãos regulamentadores, sou contra a polícia ou a Receita Federal, ir pra cima de qualquer pessoa e dizer pra ela o que ela deve fazer ou deve deixar de fazer. Isso porque a gente paga impostos super caros aqui no Brasil, a gente paga imposto pra ter saúde, segurança, transporte e educação e salário de político, né? Tudo isso aí de péssima qualidade. Então, o primeiro chute que a gente ganha é ser obrigado a pagar. O segundo chute é pagar por algo de péssima qualidade, né? Você usando ou não, você tem que pagar. É assim que o Estado funciona. Então, não sou a favor. Eu já trabalhei sendo regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários e pelo Banco Central, inclusive, e trabalhava com vários bancos e tudo mais, e eu vou dizer pra vocês, é um saco, é um saco, é uma burocracia sem fim, é um negocinho que você parece até ocultismo, o negócio de tanta cagação de regra que existe em relação a esse tipo de coisa. Mas o que eu digo é o seguinte, muitas empresas que, no fim das contas, mostraram-se como insolventes, apresentavam um discurso de que eles não necessitavam de ter uma autorização de órgão regulamentador pra poder trabalhar, tá? A desculpa da Unicforex, tá? Pra você ter ideia. Em determinado momento, eles falaram que eles não estavam vendendo trade, não estavam vendendo um serviço que a pessoa põe dinheiro e saca um rendimento, não. Eles estavam fazendo uma venda de curso e, através de um sistema de cashback, você pegava uma grana lá. E daí depois, ah não, mas essa empresa fica ofertando aqui no Brasil. Não, mas a gente não é nem do Brasil, é uma empresa de Belize. Enfim, ah, Atlas Quantum também, né? Mesma coisa, putz grila. Atlas Quantum, eu fui lá visitar os caras, conversei com todo mundo, cara. Olhei no olho das pessoas que trabalhavam lá e tudo, e daí depois o negócio foi ruindo, 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 ruindo. Eu, daí você ligava pra pessoa, mandava mensagem de, tá, eu não trabalho mais na empresa, fala com fulano. Daí você fala, ah, eu não tô mais trabalhando na empresa, fala com Beltrano. Então, assim, o Estado, ele não tá nem aí pra mim, não tá nem aí pra você. Se a empresa, ainda assim, for uma empresa idônea, como os investidores da GAS acreditam, realmente, tomara que ela seja, ainda assim, tem um risco muito forte que é o risco do Estado, tá? Porque o Estado, ele não toma nenhum tipo de ação pensando nos investidores. Ele toma ação pensando nele mesmo. Tanto é que o tipo de indício de crime que falou que tem aí em relação à GAS consultoria, acredito que de primeiro momento vai ser sonegação de imposto, talvez eles considerem uma coisa ou outra como lavagem de dinheiro, ocultação de capital, confusão de bens do dono da empresa com a empresa. Ou seja, assim, isso é a primeira coisa que o Estado vai analisar, tá? Se tem ou não tem, eu não sei se são esses indícios de crime que realmente foram constatados ou se efetivamente eles já constataram inicialmente indícios de crime contra a economia nacional, que daí seria efetivamente ter um... ter trabalhado de maneira fraudulenta, tá? Eu não sei, realmente estou falando daquilo que eu não sei. Ah, mas como você disse, você está falando daquilo que eu não sei. Daí você coloca nos comentários, é, mas eu estou acabando de falar que é isso, né? Meu Deus, tá. Então vamos lá. Então assim, o Estado, ele vai fazer de tudo para achar alguma coisa ali no meio. Eu já trabalhei em várias empresas na minha vida, inclusive essa empresa que depois se fundiu com a Bolsa de Valores, que eu trabalhei, a Cetip, aliás, não, eu não vou falar da Cetip, vou falar de uma outra empresa aí que eu trabalhei no mercado financeiro, né? Não é a Cetip, tá? Meu Deus, estou mais encrencando. Então, rolava muita coisa lá que se você fosse levar ao pé da letra todas as regras, todas as coisas, né? Nessa empresa aí, que é a empresa ABC, Companhia da Alegria, que eu trabalhava, que justamente, no fim das contas, não condiziam com as regulamentações e os conjuntos de determinações que eram propostas pelo Banco Central e pela própria Comissão de Valores Imobiliários. Eu já trabalhei também na maior empresa relacionada ao plano de saúde do Brasil e vou dizer para vocês, também tinha muita coisa lá que não era condizente com a ANS. Então assim, essas são empresas gigantescas, cara, são empresas assim que movem o Brasil, tá? Movem o Brasil. Então você olha tudo isso e fala dificilmente uma empresa comum, uma empresa que tem inclusive uma origem tão simples assim, não vai ter nenhuma irregularidade, tá? E o que o Estado provavelmente vai fazer é pegar, apegar-se a uma determinada irregularidade e fazer algo pequeno realmente parecer algo muito grande como já tem acontecido aí. E nisso, se a empresa não estiver 100% com a casa em ordem, ela vai quebrar e vai quebrar rápido. Por quê? Isso vai gerar saques em massa, aos poucos, atrasos em saque até o momento que começa a bloquear saque. E daí os bancos vão olhar para a situação e falar ah, não, peraí, tem muito dinheiro aí rolando, tá? Vou lá e bloqueio o dinheiro também. Então isso daí vira uma bola de neve. Então, eu nunca vi, por exemplo, nenhuma empresa que tenha sido enquadrada pela CVM, tenha recebido stop order e tenha saído, tenha investigação e tudo mais, e tenha saído sem no mínimo pagar várias multas aí. eu não conheço, tá? Se alguém quiser indicar alguma aí, eu realmente não conheço. Ah, mas a empresa, ela não precisa ser regulamentada pela CVM, né? Igual o caso da Unic. Ah, não, não é investimento, é sistema de cashback aqui. Cara, eu vi o Gladysson falando que é terceirização de trade, tá? Mas a questão é que, já que é terceirizado, já que realmente faz trade, então faz o seguinte, imprime, um PDF, né, de Excel, do extrato que as corretoras fazem, das ordens realizadas, tá? Porque daí é só pegar isso, imprime, esfrega na cara de todo mundo. Se a empresa realmente é idônea, então, é muito simples fazer isso, tá? É, qualquer corretora, você pode ver o histórico de trades, pega o histórico de trades, faz um cruzamento de informação, não tô falando pra fazer isso dos últimos nove anos que ela afirma operar, faz isso nos últimos seis meses, que foi o período que ela mais cresceu, último um ano, pega o histórico de trade, pega o histórico de trade, e publica na página oficial, não é um serviço de terceirização de trade? Ah, não é investimento, é terceirização de trade. Então imprime, é só isso, é um negócio tão simples, tão simples, que vai, assim, trazer um conforto pra tanta gente, vai melhorar tanto a situação da coisa, sabe? Imprime lá o extrato de trades, torna pública as informações, ah, mas daí eles vão ver os indicadores que a gente fez de entrada e de saída, não tô falando pra colocar o que a empresa, quais são os métodos que a empresa utiliza, quais são os indicadores gráficos que a empresa utiliza pra trabalhar, tô falando só pra pegar o histórico de trade, tá? Só isso, o histórico de trade, isso não vai entregar a estratégia da empresa, não vai entregar a coisa toda. Claro que, se eles forem dissolventes, eles não vão mostrar nada, tá? Mas, a questão é, que se isso é uma terceirização de trade, se você tá contratando um cara, pra tradar pra você, o mínimo que ele tem que te passar, é o histórico, é o mínimo, se isso daí é terceirização, o cara tem que te passar o histórico de trade efetuados. Não precisa passar da empresa toda. Então, dá o direito ao cliente, ah, eu quero aí o histórico desse mês. Ah, tá bom, senhor, aguarde aí, é igual, quando você vai pedir um histórico na Binance, tem uma opçãozinha pra você exportar, isso, não lembro se é um arquivo Excel, o XVS, não lembro qual é o formato que vem. Mas ele exporta um arquivo, com um cadeadinho lá, pra não poder ser alterado, e ele demora uma hora, mais ou menos, tá? Então, você seleciona o período que você quer lá, tu, 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 tá assim. Eu que sou besta, eu não sou trader, fiz uns cursinhos aí, mas eu não sou trader. Eu posso até ganhar dinheiro às vezes, mas eu não sou trader. Você consegue, eu que sou besta, eu consigo fazer isso aí. Eles, então, que são traders muito experientes, muito bons aí no mercado, eles com certeza, então, conseguiriam fazer isso, porque ia calar a boca de muita gente. É um desafio que eu faço aí, a Gas Consultoria. Mostra o histórico dos trades. Vai lá e mostra pra todo mundo. Meu e-mail é marcoseduardo, arroba gmail.com Manda aí, então. Manda aí, então. Vou fazer questão de fazer um vídeo falando, ó, tá aqui o histórico de trades dos caras, mas eles fizeram todas as operações. Eles fizeram todas as operações. Tá tudo aqui, pessoal. A empresa opera sem problema nenhum. Eles não são obrigados a fazer isso. Não são. Mas seria um grande cala a boca se realmente tudo isso que tá sendo dito a respeito da empresa seja apenas uma falácia, tá? Claro que mesmo que eles façam isso, ainda não vai retirar deles os problemas que o Estado tá colocando aí na situação. Não vai retirar. Bom, então, dos quatro itens que são fundamentais que normalmente estão presentes em uma pirâmide financeira, a Gas Consultoria tem os quatro. Então, isso não a torna uma pirâmide financeira, mas como eu disse no começo desse material aqui, é necessário que a gente faça uma construção do entendimento a respeito de uma determinada empresa. E o meu entendimento a respeito da Gas Consultoria talvez não seja algo positivo. Pra você seja, né? Eu fico feliz por você conseguir tomar suas decisões sem influência de ninguém. Muito bem. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, responsável pelas suas próprias escolhas. Mas, até o momento, eu não mudei minha opinião a respeito da empresa, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.